Ei! Não tinha nada pra fazer, eu resolvi jogar um jogo de terror ainda por cima. Eu não gosto de jogos de terror, porque dá um nervoso no meu coração. Mas eu me interessei por Ayas, que na tradução significa olhos. Que Deus segure nas minhas mãos. Já estou gelada. Sou muito medrosa pra jogar, mas vamos lá. Só quero falar dessa invasão, já verificado por você. Você poderia conseguir um monte de coisas, eu tenho a chave da porta da frente. Minha nossa, mais alguma coisa? Faça um mapa, esse lugar é enorme. Desconectado. Vamos lá. Bolas de dinheiro, encontrar 20, colete e use runas do olho para consultar a posição dos monstros e os evite. Tem monstro, tem monstro. Minha nossa, do céu. É, vamos lá. Já tem um, um olhinho. Ai, meu Cristo. Como é que eu acho esse monstro agora? Deixa eu andar. Olha onde ele está aí. Ui, ui, ui. Tinha, tchau. Eu tenho muito medo desse jogo. Desse jogo, meu Jesus. Ai, algo mexeu. Não, isso aqui, um aqui. Tem que pegar. Como é que pega? Peguei. Não, já achei, né? Eu sei que eu tenho que ir para algum lugar, mas eu realmente não sei onde. Não sei onde. O meu coração. Gente, é como se você realmente estivesse dentro do jogo realista. Deixa eu aumentar. Olha, tem uma luz aqui mexendo. Sou eu que estou fazendo esse barulho? Meu bonequinho? O que mais tem aqui que eu não sei? Que não quer abrir. Não é um chão, nada. Ui, abriu. Que susto. Para qual porta? Tem uma escada. Tem um olhinho. Um olhinho. Aqui. A parede. Ué, sumiu? Sumiu. Eu peguei. Ah, tá, para onde? Coloquei porta. Tem uma porta aqui. Tem isso aqui. Não sei se estou imaginando. Por favor. Corra. Ai, para onde? Meu Deus do céu. Corre para onde? Corre, cortei. Ui. Tem um piano. Ai, gente. Eu não sei se eu quero jogar mais. Eu já estou com medo. Tá, corra. Tem um olhinho. Um olhinho. Dois olhinhos. Um olhinho. Eu peguei. Deixa eu ver onde é que tem. Um olhinho. Ok. Vamos lá. Um sapinho. Um olhinho. Um olhinho. E aí. E aí E aí E aí Eu só consegui Dois olhinhos e dois sacos E aí E aí E aí E aí Eu não tinha entrado nesse E aí Esses olhos não ajudam muito Porque eu não sei o caminho De todo jeito Eu não vou saber nunca Quando tiver um monstro perto O jeito é correr mesmo Será que tem alguma coisa Pra comer na baladeira Ela nem abre E aí Eu estava nessa E aí 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 E aí